Festa no Porão A revolta dos jovens, garotos tão sofridos Esquecem seus problemas e tomam comprimidos Os donos desta festa não podem me cortar Também tenho minhas águas pra descarregar Festa no Porão Diga a Festa do Porão Diga a Festa do Porão Mas não me convidaram Fuxas apagadas me pediam de ver Mas o que eu ouvia me fazia crer O cheiro de cigarro, um rosto folhoso No chão, no catarro, no rock glorioso Diga a Festa do Porão Diga a Festa do Porão Diga a Festa do Porão Mas não me convidaram, porra